Olá galera, como vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo respondendo perguntas enquanto eu me arrumo pra absolutamente nada. Eu postei uma caixinha de perguntas no meu Instagram faz tipo assim uns 15 minutos, porque eu tinha esquecido de postar antes. E eu vou responder perguntas, o objetivo principal do vídeo é esse. Só que como eu acho o vídeo só respondendo perguntas muito monótono e eu não acho tão, sabe, tão... Eu vou responder perguntas enquanto eu me arrumo pra tirar a maquiagem depois que eu terminar de gravar. Porque assim, eu não quero tirar foto, eu não tô com paciência pra nada. É segunda-feira, sei lá, quase 11 da noite, eu tenho aula amanhã cedo. Mas assim, né, amores? Ir pra escola não vai me comprar o ingresso para o show da Taylor Swift. Então, cada um com suas prioridades. Gente, mento, não são quase 11 horas, são 10h37 da noite de uma segunda-feira. Por que que meu chuveiro tá pingando? Bom, eu tentei ser as perguntas que mais me fizeram. Ou, sei lá, umas coisas bem específicas, assim, que eu tava vindo de comentar sobre. Para a gente falar aqui enquanto eu me maquio para tirar a maquiagem e ir dormir. É isso, espero que vocês gostem. Vídeo super criativo, que eu tive essa ideia e agora, assim, ó, saiu do forno. E caso vocês não tenham gostado da minha criatividade imensa e todos os neurônios que eu tenho funcionando, que eu usei para pensar nessa ideia desse vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários sugestões, o que vocês querem ver. Porque, às vezes, é complicado, sabe? Enfim, eu vou começar preparando a minha pele. Eu tô passando meu primary, assim, ó, eu não separei pergunta nenhuma, tá? Eu vou ver aqui na hora as coisas que estão me mandando. Eu vou fazer um bate-volta, assim, de perguntas, que é para a gente responder bastante perguntas. Qual a parte mais cansativa para você na sua semana? Com toda certeza, quarta-feira, quando eu tenho aula o dia todo, e eu tenho academia, tipo, sei lá, seis e meia da noite, aí eu volto para casa e eu chego em casa oito e meia, aí eu tenho que fazer a janta, aí eu tenho que tomar banho, eu tenho que arrumar minhas coisas para quinta-feira. E, assim, aí eu não tenho tempos em quarta, entendeu? Não me peçam para fazer nada em quarta-feira, que não vai dar. Vai para o show da Taylor? Isso provavelmente foi a coisa que mais estão me perguntando, depois de você estar namorando, que foi provavelmente a pergunta que eu mais li nos últimos três meses. Sim, eu vou... Eu pretendo ir no show de São Paulo, no sábado, na pista Premium. Agora, se eu vou conseguir ingresso para a pista Premium no sábado em São Paulo, aí já é uma coisa que a gente não vai estar sabendo. Mas esse é o que eu quero, esse é o meu objetivo. Talvez, sei lá, se não conseguir pegar a pista, eu pegue cadeira inferior, algo do tipo. Tentarei. Não iremos desistir. Você teve alguma inspiração para começar seu canal? Eu tive inspiração de... Três canais em específico. Eu assistia muito a Narlene, inclusive... Saudades quando ela postava vídeo. A Kelly Michellita, eu comentava muito sobre ela nos meus vídeos antigos, porque eu realmente me inspirava muito nela. Ela também é outra que sumiu. O Instagram também não posta mais nada, não posta mais nada em lugar nenhum. E a Emily não pronunciaria o seu sobrenome, porque eu não sei. Que ela faz uns videozinhos de rotina, tipo, americana, bem bonitinha, e eu acho muito legal. Confesso que ultimamente eu não tô me inspirando em ninguém. Eu tô tentando seguir meu próprio estilo e minhas próprias convecções e conspirações. E acho que esse que é o mais legal de você, sei lá, se identificar com alguma coisa e achar o seu jeito, entende? Porque não fica aquele negócio, tipo assim, sabe? Com que frequência você faz suas unhas? Eu tenho unha de fibra, tá? Depende muito. Normalmente eu faço elas, tipo assim, a manutenção da unha de fibra, eu faço, sei lá, a cada três, quatro semanas. E daí pintar elas eu gosto de pintar, tipo, a cada duas semanas. Mas aí eu tenho que lembrar de marcar. Inclusive eu acabei de lembrar que eu não marquei. Eu preciso marcar minha unha, na verdade, pra semana. Acabei de mandar mensagem. Um negócio que vocês literalmente me perguntam em toda caixinha de perguntas que eu posto é quanto que eu tenho de altura. E eu sempre respondo e eu sempre recebo comentário que eu não queria receber. Aí eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia responder quanto que eu tenho de altura. Então vocês não me perguntem. É isso. Você se sente muito pressionada pra estar acabando a escola? Assim, gente, o que eu vou dizer pra vocês? Acho que todo mundo fica pressionado nesse momento. Entende? Porque, cara, a sociedade ela criou, assim, uma conspiração de que com 18 anos, quando você sai do ensino médio, você vai saber o que você quer fazer da sua vida. E não é assim que funciona. Eu vou falar isso pra me acalmar e pra acalmar todos vocês. Tentar acalmar todos vocês. Gente, com 18 anos você não tem, sei lá, um quarto, um terço da sua vida. Entendeu? Como é que você vai fazer pra descobrir o que você vai fazer o resto dela, entendeu? Eu realmente acho que esse é o principal problema. É criar em todo esse negócio de que, ai, você vai começar a fazer tal coisa e você não pode mudar depois. Você tem que fazer o resto da sua vida essa mesma coisa. E isso é a maior besteira que existe, obviamente. Tipo assim, cara, se você pegar um curso, se você vai pegar uma faculdade e continuar o resto da sua vida com aquilo, ótimo. Mas se você também quiser mudar, o que que importa, entende? Eu sigo dois princípios. Dois. Não acho que seja princípio, mas tipo assim, eu acredito em duas coisas. Se você tá estudando e trabalhando, ótimo. Mesmo que você mude depois, mesmo que você vai estudar outra coisa, não sei. Tipo, acho que nunca é perda de tempo o estudo, entende? E assim, eu confesso pra vocês que eu, obviamente, tenho muito medo de terminar a escola, muito medo de sair disso aqui. Porque eu já tenho toda a minha rotina, já tenho todos os meus atos. Tipo, eu acordo no dia já sabendo tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Eu não tenho aquele negócio de, tipo, meu Deus, o que que vai acontecer hoje? E isso são coisas que, tipo, depois que você sai da escola, eu acho que sente muito, sabe? Bom, eu não sei, eu tô no segundo ano do ensino médio ainda, graças a Deus. Outra coisa que me perguntaram muito sobre foi a questão da minha evolução. Eu acho que cada pessoa tem uma concepção diferente sobre evolução. Mas, enfim, digamos que eu era uma louca da cabeça, agora eu sou uma pessoa um pouco mais normal. Do tipo, assim, sei lá, melhorar a sua saúde mental e a sua relação com você mesma. Eu era uma pessoa que eu fazia uma piadinha depressiva a cada 12 segundos de vídeo. E agora, eu não faço mais isso, entendeu? Porque eu tenho senso agora. Não, mentira, não tem nada pra ficar sozinha. Cara, só se vocês pegarem qualquer vídeo meu antigo, foi de mulher que eu, vocês vão ver que, tipo, não tinha condições, entendeu? Não, não dava. Ai, tinha uns vídeos que eu gravava aqui com uma luz, assim, parecia que eu tava num... Eu tinha sido sequestrada. Eu só não apago aquilo, que é pra vocês verem que tudo nessa vida tem jeito, sabe? Mas tinha umas cenas dos meus vídeos que era, tipo assim, parecia a cena de sequestro, entendeu? Eu tava numa situação, gente, degradante. O que mais me fez mudar e o que mais me ajudou a mudar, sem brincadeira nenhuma, foi, tipo assim, as pessoas que eu convivi, entendeu? A partir do momento que, tipo, não que o meu ciclo de amizades antigo não me fizesse bem, mas é que às vezes é bom você mudar a área, assim, entendeu? Eu acho que foi uma junção de fatores também, foi todo aquele bagulho da quarentena de não poder sair de casa e não sei o quê. Eu voltei a fazer terapia, eu voltei a tomar remédio, aí eu mudei ciclo de amizades, eu comecei a sair mais de casa. Começa a viver a sua vida, tipo assim, sair e ver quanta gente existe no mundo, você percebe que é tudo tão mínimo e pequeno e tão insignificante, sabe? Tipo, ah, meu, alguém vai vir e vai falar, nossa, como você tá feia, nossa, como tal característica de pessoa é feia, nossa, como, sabe? Aí você vai olhar pra pessoa e vai pensar, nossa, mas será que ela realmente é tudo isso que você tá falando isso de mim? Não, não segue esse fluxo de pensamento, senão você vai começar a jogar os outros. Ou segue, tá? Pode seguir também. Aí, cara, sabe qual que é? Ninguém nunca vai agradar todo mundo, tá bom? Então, assim, não se esforce pra tentar agradar todo mundo porque você não vai conseguir. Assim, se você, sei lá, se você se sente mal com as pessoas que você convive no seu ciclo de amizade, não sei o quê, muda. Tipo, de verdade, você não precisa de ninguém pra sobreviver. Só de você mesmo. Acho que foi meio que um fluxo de pensamento assim que me fez mudar. Eu tinha uma época que eu era bem individualista, do tipo, assim, um individualismo ruim, de tipo, eu sou o melhor que todo mundo e eu não preciso de ninguém. Aí foi nessa aí também que eu me afundei na de não conseguir ter uma relação de verdade com ninguém, tanto em questão de amizade quanto etc. Porque eu pensava, não preciso de ninguém, eu sou o melhor que todos. Isso, por um lado, na verdade, sim, é muito bom você, sabe, ser autossuficiente. Mas nós somos seres humanos, seres sociais. A gente precisa conviver em sociedade. E assim, ó, pra terminar o meu fluxo de pensamento, vai ter uma hora na sua vida que você vai perceber que não vai mudar nada se o fulaninho falou alguma coisa da sua aparência, se o fulaninho falou alguma coisa que você fez, não sei o quê. O tempo é infinito, o universo é infinito. Tudo é tão, sabe? E você vai se apegar a isso. Não. Por favor. Além de que existem muitas pessoas no mundo, tá? Não é porque tal pessoa achou tal coisa de você, que agora, pronto, você é isso, entendeu? A única pessoa que concretiza e torna o que você realmente é, é você. Os outros, eles têm concepções diferentes, então não vale a pena você ficar lutando e tentando mudar a concepção do outro, sendo que quem forma você é você mesmo. Então, o que você achar de você que vai te tornar isso? Não o que tal pessoa falou. Entende? E todo mundo convive com isso. E todo mundo vai ter que conviver com isso e todo mundo vai passar e vai ter que lidar com isso de alguma forma. Então, assim... Pare pra pensar, realmente vale a pena? Gente, eu não sei fazer contorno. Eu vou passando aí, eu vejo o que que dá e se tá bom, legal, tamo junto, se não... Vai ficar assim. Cara, são 11h05 da noite. Eu poderia estar no meu terceiro sono. Ai, é muito meu trabalho. Assim, a gente vai esfumar isso aqui agora. Cara, alguém podia muito, né, me fazer uma doação de uma Beauty Blender, porque eu só tenho essa. Eu não sei se você já percebeu. Eu uso a mesma esponja todos os vídeos pra passar corretivo, base, pó, contorno e blush. E ela, provavelmente, ela não é limpa e faz uns 7, 8 meses. Depois eu reclamo que minha pele tá feia e falo que meus produtos de skincare que não estão funcionando e eu tô usando esse negócio aqui, ó. Meu Deus do céu, alguma coisa mais... Ô, gente, na moral, sem brincadeira, eu não sei, é incontável você contar a quantidade de perguntas que eu recebi sobre... Em relação da palavra namoro, entendeu? Tá namorando, Maitê? Maitê, por que você tá namorando comigo? Você namora? Maitê, você namora? Enfim... Mores... Tô. Próxima pergunta. Perguntaram também se eu tô usando coisa pra meu cabelo crescer, porque, tipo assim, ok, ele tá, né? Mas eu não uso nada. Meu cabelo, na verdade, é que sempre cresceu muito rápido. Eu acho que é, tipo, genética. Não sei se tem alguma coisa aí. Mas desde que eu, tipo, desde muito pequena ele sempre cresceu muito rápido. Então eu nunca fiz nada assim pra ele crescer. Eu não uso nada de produtos, eu não uso nada. Eu comprei um negócio muito bom. Parece ser um lixo. Porque eu achei que ele era um lixo, mas ele é muito bom. É da Niel Gold. Tipo um silicone pras pontas do fio do cabelo. Aí ou você passa, tipo, quando o cabelo tá seco, assim, você quer dar um charme. Ou você passa quando ele tá úmido antes de secar, depois do banho. Eu tô normalmente usando depois do banho. Nossa, inclusive eu tava usando um shampoo muito ruim. De verdade, eu comprei um shampoo péssimo. E era caro ainda esse negócio. Gente, eu tô achando que eu tava mais abenita quando eu tava sem maquiagem. Porque eu tô me sentindo muito esquisita. Se vocês me dão licença, eu vou fazer meu delineado. Do mesmo jeito que eu já ensinei no vídeo onde eu ensinei a minha maquiagem. Eu já volto, tá? Porque eu não consigo fazer ele olhando pra câmera. Música Eu fiz o meu belíssimo delineado com ó, sombra. Enfim, né amor, as consequências, coisas da vida. Bem, levei uma chinelada na cara porque eu gosto muito de blush. Ai, que linda, amiga. Vocês têm dois minutos pra botar embaixo, se eu passo lá pro joelho ou não. Ai, não consigo enxergar nada nessa câmera. Oxi. Nossa, uma nota de 1 a 10 eu dou nota choro. Que lápis ruim. Olha isso, tá tudo manchado. Então, lembra que eu falei no início do vídeo sobre, ai, não vou tirar foto, que não sei o que, tô com preguiça, brilho, brilho, brilho. São 15 pras... É 15 pra 1 da manhã. É 15 pra 1 da manhã e eu tava tirando foto. É, eu vou tirar minha maquiagem pra ir dormir agora porque já estou... Já passou da minha hora e faz tempo. Espero que vocês tenham gostado. Caso eu não tenha respondido a sua pergunta... Não sei o que a gente pode fazer. Beijo, amores. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.